Se inscreva! Vídeo toda segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like! Não custa dinheiro, porém eu tenho bastante. Fragmento, que eu tenho zero. Eu já tinha separado, porém, olha o que eu comprei aqui. Nossa, o nosso haki agora tem luzinha, mano. Só comprei o amarelo como comprei esse roxo aqui. A gente vai precisar de umas raidzinhas, então vou mostrar outra pra vocês que é o solo. Espero que vocês gostem do vídeo, libera de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação, bora pra ver. Gente, eu juro pra vocês, eu ia roletar uma fruta agora. Só que eu não achei legal gravar. Olha isso daqui. Obrigado! Obrigado, Ziole. Você pode ver, ó, meu Kung Fu Aquático tá Maestria 400. Tentar deixar todos os estilos de luta 400. Porque assim, eu já adianto a God Human e a Super Human também. Super Human e a God Human, né, no caso. Vai adiantando isso também pro estilo V2, né. Porque se eu não me engano, pra pegar V2, é no 300. Então todos os meus estilos de luta, tirando o Dragon Breath que eu vou pegar agora, tá no 300. Então eu acredito que o V2 não vai ser tão ruim da gente pegar. Só pra vocês como fica o Haki na mão, né. Que agora eu vou deixar só... Eu sei que o Haki tá completo, porém ele não muda de acordo a onde você deixar, tá. Ele não muda, ele não fica mais forte ou mais fraco se você deixar só na mão ou no corpo inteiro e tal, né. Bora começar! Tá, obviamente eu não vou gravar toda a raid. E isso daqui também seria uma surpresinha, né. Quando eu for despertar a Flame. Gostou o raid Flame aqui, que é uma das raids mais fáceis. Coloquei, além de eu ter colocado o estilo do Kung Fu Aquático, que é o meu mais forte. Então vai ser bem rapidinho. Vou mostrar pra vocês o quanto de dano que eu dou nos caras, ó. Muito forte, cara. Eu tô muito forte. Esqueci de falar, né. O Dragon Breath, ele é 1500 fragmentos. Então vou ter que fazer duas raidzinhas aí. Essa é a primeira raid concluída aqui com sucesso. Aliás, eu já estou aqui no navio, tá, gente. O lugar é onde eu estou farmando agora. Nossa, né. Agora vai ser um desespero até chegar lá, né. Bora lá, então. Solar mais uma raid que assim a gente já vai conseguir o nosso Dragon Tailor. É incrível como eu não sou bom de nome, véi. Não é possível. Dragon Breath, Dragon Breath. Tem que lembrar, Dragon Breath. É o V2 dele, que é só lá no C3. Porém, aqui no C2 dá pra pegar o do Shack Karate e também o do Sanji V2. Eu falo do Sanji, tá. Mas é o estilo... Ah, cê sabe qual que é, né. E ainda a Super Woman. Porém, vai dar um trabalhinho até pegar a Super Woman. Vamos completar quase a raid já, mano. Só o chefão Edvala aqui, ó. Que é daqui a pouquinho. Foi Edvala. Agora a gente só tem que terminar isso daqui. Trocar um pouquinho aqui pra vocês, mano. Porque é tipo assim. Na hora que eu for despertar a flame, você vai saber um pouquinho de como é a raid. Eu acredito que no vídeo vocês já sabem como é a raid. Mas é só matar esse cara que eu vou executar toda a minha força no mouse aqui. Só não quebrar ele. Vamos lá, meu querido. Só matar você. Let's go. Vambora. 2 mil. Agora a gente fez um tempo bem legal. 5 minutos e meio. Chegamos aqui então no café. A gente vem aqui nessa direção aqui, né. Seguindo a esquerda do café. Ou seja, é esse daqui. Adoia. Olá, Sabo. Como que vai? Sabe, Na verdade, né? Eu gostaria de aprender o Dragon Brief. Ai sim. Respiração do dragão. Olha o jeito que a gente fica. E o como a gente bate. Nossa, dá até um empurrãozinho. Top demais. Bem vindo então gente, ao meu farm. Esses daqui eu não farmei ainda, não comecei a farmar. Porém acabei de pegar né. Cozinheiros aqui do lado né? A gente vem aqui. Nossa, já começa assim Mas vamos lá, usar o Dragon Breath Aqui, é a respiração do dragão Cara, é fortinha Nossa, pegamos muita coisa, meu Deus Se a gente completar, eu já quero testar Pra ver se a gente já consegue Os 300 de Maestria, os 300 de maestria Ainda nesse vídeo, ver se eu já consigo Comprar, né, o Eu acredito que dê sim, sendo se eu não me engano É o God Human, né De todos, até o V2 Se o Superman precisa da V2 Também, né, e se não der, meu querido É, ferrou, vai ter que usar Também a V2, fácil agora pegar Maestria, né, porque eu já tô num nível bem Forte, bichos aqui dão bastante Maestria também, a gente já vai terminar aqui Seis, o Dragon Breath é bem forte Ó, 950 E eu tô, tipo assim Com 79 de maestria, ele é Muito forte, pessoal lá, a raid é só com Isso daqui, mano, e olha que Quanto mais maestria, mais forte vai ficando O item que você estiver evoluindo, né Então você, então provavelmente Eu vou aumentar a maestria do Meu Dragon Breath, ele é muito Mais forte como tá agora Aí, eu tô aqui, né, no restaurante E nesse restaurante aqui tem aquele Maluco ali, não sei se vai dar pra ver Mas aquele maluco ali Ele dá a nossa raça Goal Eu vou lhe ter nenhuma raça Que é o intuito do próximo vídeo Vai ter que sortear uma raça E pra isso a gente precisa de mais fragmentos Então vai mais raid lá Aí eu vou tentar pegar, né, essa raidzinha Se vier outros vendedores de haki Aí eu vou ter que comprar, gente Não vai ter, gente? Seria uma saga de buscando a raridade Tipo, as mais raras, né São as três mais raras Rosa, a branca e a vermelha Que assim, no CA3 Você precisa desses três aqui raros Que eu falei Vamos liberar, a gente pode liberar O Ripindra lá Está disponível, nice Impulso dracônico Toma! Nossa, a gente atravessou o cara Fortinho, cara, deu muito dano Vamos terminar um pouquinho mais pra cima Porque a gente atravessou o chão Toma! É, a gente atravessa o cara Mas é só isso mesmo O problema aqui desse Dragon Reef aqui É que ele vai pra frente, ó Não é tão problema assim Porém, pras pessoas que geralmente farmam Com bichos mais fortes Bosses, essas coisas É um pouquinho complicado farmar Mas, ó Ele é bem forte, tá ligado? O Tylon Dragon, cara É muito mais forte que isso daqui Além de todas as habilidades dele Ser muito da hora Tem umas animação muito da hora Lembrando que, tipo assim Pra gente pegar a raça Gull Não é simplesmente vir falar com esse cara aqui Ela precisa de um mini puzzle Que geralmente spawna um chefão aqui Quando, eu não sei, a cada hora Spawna E aí a gente tem que dar a chance De ele dropar uma tocha E dar a tocha pra ele E a gente libera Gull Claro, eu vou tentar pegar com vocês Então vai ser tipo assim Se eu não conseguir a tocha antes Eu acredito que, se eu conseguir a tocha Eu vou tentar esperar Fazer o vídeo, né? Chato eu já ter tudo liberado E aí, isso vai ficar pequeno Você não tem vídeo de maestria É muito fácil pegar maestria aqui Verdade, tem uma coisa aqui na Gull Que, se eu não me engano Precisa de certas quantidades de ectoplasma Ando, porque eu não sei quantas são E em Punk Hazard Não mostrei um pouquinho pra vocês A relação O calor ali A parte calor Eles mataram ele Mas, aqui fica o Smoker Eu vou tentar indo de lobby em lobby Até achar o Smoker Dá bastante maestria Obviamente, não vou ficar focando só nele Mas, pra vocês, que isso daqui quebra Droga, não quebrou Dá pra quebrar, tá? Não sou... Aí, ó Quebrei o portão Depois de algum tempo Achei o Smoker No C1 é o Smoker Que dá bastante maestria E no C3 Ih, esqueci de apertar o Haki, cara No C3 é a Big Mon Ela dá mais do que o... Mais maestria do que o Smoker Porém, vou bater, por favor O Smoker é mais fácil Meu Deus Foi, nice Ih, a gente tava no... 131 Foi no 143 Dá bastante Rapaz, já tem um Capitão amaldiçoado Já? Eu acredito que não vai vir muita pessoa Caso venha, eu... Tipo... Eu vou matar ele aqui Vou sair batendo nele E quando ele estiver morrendo Eu mostro pra vocês aqui Não, não deu tempo Ele só spawna quando tá de noite Na verdade, tem um certo tempo pra ele spawnar Porém, quando começa a ficar de dia É que aqui não dá pra ver, né? Que tá tudo escuro Quando fica de dia Ele desespawn, né? Ele sai Então, tipo assim Beleza Conseguimos mais uma habilidade Chamas do Dragão Eu sei que esse daqui a gente ataca um dragão Vamos usar essa, né? Toma Mas, o meu dra... Eita, pega Dragon Breath Caraca, tá difícil Mais forte Lembra que no começo dava uns 900? Agora se liga 1017 Cara, eu falei pra vocês Que a cada vez que você vai evoluindo A maestria de tal coisa Ele vai ficando mais forte Então, eu já tô quase saindo do navio Não, não quase, né? Porque aqui vai demorar muito Cheguei na última parte do navio Eu lembro que aqui eu estava farmando Pra pegar Soul Gitter, né? Essas ectoplasma Porque embaixo dessa árvore tinha uma light E tipo assim A light spawnou dessa árvore Ninguém dropou aqui Eu ganhei uma conquista de pegar uma fruta Que tinha acabado de cair Então, tipo assim A light acabou de cair, cara Galera, eu vou dar uma gravada aqui pra vocês Sobre o Capitão Amonçoado Que tipo assim Vai que eu ganha a tocha Aí fica legal no vídeo, né? Seria chato eu ganhar a FK, né? Vamos ver... É, não ganhamos Mas ganhamos até que é bastante nível Galera, o tanto que eu farmei Olha isso 257 de maestria E eu estou aqui já na Ilha de Gelo O importante na Ilha de Gelo Tem o Alkid lá naquele castelão lá Vamos tentar matar o Smoker aqui Falta dois Duas de maestria Vamos tentar matar aqui Vamos lá Ainda bem que esse cara ajudou nós Está ajudando nós, né? Porque não matou o Smoker Por favor, Smoker, me dá maestria Nice! Meu Deus do céu Eu não acredito que eu consegui, cara Demorou demais Demorou Tipo assim, pra pegar 300, cara Vocês viram quanto demorou? Que eu estava lá no barco E já estou no outro, cara Mano, você é louco Então, a explosão do que não sei o que Porque pra mim parece cortado Não sei o que está escrito A explosão, o que importa, ó Pá! Nossa! Manda o cara pra longe Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe-me ajudar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação No próximo vídeo A gente vai tentar trocar de raça Então, fique de olho aí no canal Ative o sininho Pra vocês não perderem as notificações Vamos em outro vídeo Valeu E... Fui! Vamos pra vocês Legendary Sword Caraca! A gente vai pegar a nossa primeira espada lendária Isso daqui eu vou tentar fazer uma série procurando Mas aqui a gente vai tentar fazer a True Triple Katana Pegamos a Sadi Agora é só evoluir ela